Música Está entrando no ar o seu programa Tendências e Negócios. Boa tarde Brasília, boa tarde empresários. Novembro é o mês da consciência negra, quando se fala sobre zumbi dos palmares, líder da resistência à escravatura que foi capturado e morto. Por causa dessa triste história, foi instituído aqui no Brasil, dia 20 de novembro, o dia da consciência negra. E é claro que o nosso programa Tendências e Negócios iria fazer uma deferência a esse assunto, porque somos a favor da igualdade entre povos, raças e religiões. Somos todos iguais, afinal. Então eu deixo vocês nesse domingo maravilhoso com o nosso parceiro Cássio Leandro, que está sempre conosco, e com a modelo consagrada Wiese Marques, que também vai ser capa da nossa revista, que vai tratar do assunto. Programa Tendências e Negócios, o seu canal business.